Motivação, que eu acho que ela é muito importante na nossa vida, principalmente no nosso dia a dia. Essa palavra é tão importante para a gente, que até ao levantar a gente tem que ter essa palavra em mente. Motivação, porque senão como que eu vim trabalhar motivado? Então, essa palavra é muito importante para nós, que nós saibamos usar ela todos os dias de nossa vida. É como se nós fizéssemos ali o Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso todos os dias, para que nós estejamos aí protegidos das coisas negativas que estão nos nossos aliados do coração. Motivação, usar um motivo de viver. Por isso que eu pus aquela simbologia lá do coração batendo, né? Porque se não houver essa energia positiva dentro de nós, com certeza a gente vai ser uma pessoa muito desmotivada em relação a tudo e a qualquer coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não caímos aí na desmotivação de qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a Isa pergunta, o que é motivação? Diego, para você o que é motivação? Eu diria que é uma força que vem e emana de nós mesmos, que sai de nós mesmos e nos dá condições de interagir, de ter objetivos e de lutar por esses objetivos. Motivação de trabalhar, força de trabalhar, de dar vontade de ir para o serviço. Mesmo sabendo que está fazendo frio, poderia estar deitar descansando. Para você, Daniels, o que é motivação? É, fala, como você já foi falado, é um motivo para poder agir. Você é ágil por um determinado motivo. Você está conseguindo vontade, ter vontade de agir. Ok. Então, vamos lá. É, quem quer se manifestar aí, fala um pouco sobre motivação. Para você, meu quer dizer, o que é motivação? Para você, fazer o que é com amor, de carinho, fazer o que é com gosto. Vocês estão bem, assim, dentro daquilo que precisa, dentro desse povo, né? O que é motivação? Para uma das meninas, ele quer manifestar. Romila, para você. O que é motivação, Romila? É, é, determinação, determinar o que a gente quer, objetivo, e, sempre, o que a gente quer, é bom, se a gente faz, se a gente faz, se a gente faz, se a gente faz, se a gente faz. Qual é a possibilidade do que a gente faz? Eu acredito, tudo isso que vocês disseram, tem uma possibilidade, inclusive, o que vocês disseram aí, é comprovado, estatisticamente, que é isso mesmo que vocês acabaram de falar. Motivação tem que estar dentro da gente, ninguém motiva ninguém, você tem que viver para motivar, para você se sentir bem, e estar motivado com as outras pessoas. Primeiro você tem que colocar assim, não, eu sou motivado, eu vou vencer, eu vou alcançar as minhas metas, então, motivação é tudo isso mesmo. E, eu sinto, assim, agraciado, por saber que vocês têm essa noção de motivação. Tem gente aí, que, por exemplo, saiu zero horas, e está aqui, isso é motivação. Participar dessa palestra é motivação. Porque, se não, você poderia muito bem chegar em casa e dormir, pronto, aí está bobo, e falar, não, não vou lá não, porque eu estou cansado, isso não faz sentido para mim, então, tem que se tomar muito cuidado com isso, porque a gente se deve sempre motivado e não se motivado, a qualquer momento de nossas vidas. Então, a palavra motivação, aí ele vem do latim, mover, que se indica mover, né, também indica no estado psicológico, percebe-se aí que vocês estão vivos com uma pura de realidade, né, é você se sentir vontade, tem impulso de fazer uma coisa. É, indica o estado psicológico caracterizado por, no elevado grau, disposição, tem tudo a ver com o que vocês falaram, ou a vontade de realizar uma tarefa, né, ou perseguir uma meta. É sério que vocês falaram tudo o que está escrito aqui, não precisou de ser um professor para dizer o que está, o que é uma motivação, ou seja, tudo o que vocês disseram, disseram aí, está convivente com a nossa escrita. Motivação é agir com razão, mesmo nas dificuldades. Então, vamos mostrar para vocês aqui no vídeo. Motivação é isso aqui, ó, esse hominho aqui, ó, querendo alcançar seus rendos, é uma coisa ingressável para ele, né, motivação é isso. Eu levantava todos os dias, vim para o meu trabalho, e sabe que eu vou sair daqui, meio aço, meio aço, meio aço, e eu saio daqui, vou para afinar a pele, eu ando 14 quilômetros, a pele eu vou e volto, corri no risco de vida, para mim isso é motivação, é você querer conquistar suas metas, é você acreditar em você e no seu potencial. Então, isso é motivação.